Pessoal olha, esse aparelho aqui, o vendedor piton aqui viu pessoal de carnaíba Certo pessoal, vê ai Esse aí tá meio batido, foi pitado de carro da hoje, viu pessoal, por isso que tá meio assim ó, certo, boa né pessoal, aparelho boa, qual o valor piton? Isso é 4.300 a pedido, pessoal, 4.300 aí, preço de vender viu, olha ai, fazer uma boada boa pra gente sair e fazer inglês, é isso ai, preço de bolo, contato? São 605 2782, é isso ai pessoal, fala pro piton se tiver interessado viu pessoal, chama no zap, ok, é isso ai, vamos lá